E o Balanço no Campo está de volta, vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a 824 reais. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em 785 reais. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a 743 reais. E o tipo 7, bebida rio, fechou em 686 reais. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro, fechou em 184 dólares e 50 centavos de dólar. Já o café Conilon, bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a 613 reais a saca.